A polícia civil prendeu um dos envolvidos nos assaltos realizados a estabelecimentos comerciais na vizinha cidade de Ibiporã. A divulgação das câmeras de segurança relacionadas a esta prática fez com que a polícia recebesse algumas informações. A polícia começou a investigar e chegou. Chegou a um dos elementos. O primeiro foi pego pela polícia militar e aí na sequência, um engatado, os outros acabam também sendo recolhidos. Você lembra que nós falamos desses infelizes aqui? Aí vem aquele apelido do cara que mora em tal lugar. E a gente só tem que agradecer a audiência, né amigo? Porque daí, foi a partir daí desse apelido que os policiais conseguiram achar um dos infelizes. Para achar o segundo, mamão com açúcar. Uma pessoa foi presa pela equipe da polícia civil. Doutor Vitor, ela estava envolvida em vários crimes aqui na cidade, né? É, uma série de roubos que ocorreram aqui em alguns comércios na cidade de Ibiporã. Dentre eles, farmácias, postos de gasolina que ocorreram desde janeiro até agora recente. Os últimos ocorreram no início desse mês. Que vinham sendo investigados aqui pela equipe de investigação de Ibiporã. E que culminou nessa semana passada aí na prisão do segundo elemento que estaria envolvido nesse roubos. Era uma dupla, né? Que realizava diversos assaltos, geralmente farmácias. Eles entravam ali e abordavam, geralmente, até o caixa eletrônico. Rendiam outros funcionários que estavam ali trabalhando na farmácia. Mediante grave ameaça, acabavam subtraindo ali o dinheiro do caixa, das farmácias. Geralmente, em final de expediente, onde havia a maior arrecadação ali dos comércios. Ao total, foram seis roubos que foram identificados, a autoria. Desses quais a gente divulgou algumas imagens de alguns deles. Uma semana antes, a polícia militar já tinha conseguido realizar a prisão de um desses elementos. Que também estaria envolvido nesse roubo. E agora, com a prisão no segundo, a gente conclui aí uma série de crimes e roubos a estabelecimentos comerciais aqui da cidade de Ibiporã. As câmeras de segurança colaboraram para isso também, né, doutor? Além das investigações e as denúncias que chegaram, né? É, o trabalho de investigação que foi feito, né, logo após os roubos, a equipe de investigação teve nos locais, recolhendo câmeras de segurança, para que a gente pudesse identificar os autores do crime, somando com outros elementos aí, provas, depoimentos, testemunhas, com essas câmeras de segurança, inclusive do lado de fora dos estabelecimentos comerciais, onde logo após o roubo a gente consegue pegar ali esses elementos saindo, fugindo do local do crime. Com a identificação dele, o senhor pediu um mandado de prisão, que foi expedido por isso essa prisão, né? Foi, foi expedido por uma prisão preventiva deles, né, eles vão ficar presos, né, respondendo o processo preso e à disposição da justiça de Ibiporã.